Eu sei que o teu fogo caia sobre mim Que o teu fogo caia sobre mim Que me levará em te confiar Que me levará em te confiar Não me tirei, não me tirei Vou voltar a buscar Eu andarei, não mande dançar É a Vision two Abre-se o mar É a Vision hordecho Eu andarei, não mande dançando É a Vision two Agora que eu sinto É a Vision three Sabia dos monijões Eu sou Eu sou Eu sou Não devemos dar um heleno Paraná, com a gente Não devem ter Atas e Renan E참 goingando e enxerando E sua presença Se não afirma, se não é sem medo Oh, 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 a vida Se não afirma, se não afirma Se não afirma, se não afirma Se não afirma Se não afirma, 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 se não afirma Oh, 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 abençoe o mar E passarei com a vida santo E sua alegreza Por isso eu pulo, 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 pulo Na deseja doei Eu danço Por isso eu danço, 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 danço Na deseja doei Eu brinco Eu brinco, 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 brinco Na deseja doei Eu vou 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 Então eu te venho Então eu te venho Oh, 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 abençoe o mar E eu vou Saber Por a vida santo E sua presença Então eu te venho Então eu te venho Oh, 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 abençoe o mar E se derrubar E eu passarei Sua vida santo E sua presença Senhor A CIDADE NO BRASIL